E o FC Cascavel busca o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma boa campanha, né? A Serpente Auri Negra conta então com os gols do garoto Paulo Baia, que vem sendo decisivo com a camisa do clube. O FC Cascavel vem fazendo uma grande campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. O time ocupa o terceiro lugar no Grupo 7 com 18 pontos, dois a menos que a líder ferroviária. A Serpente Auri Negra pode ficar bem perto da vaga na próxima fase, se levar a melhor no confronto contra o Mirassol na 11ª rodada. Um jogador que tem sido decisivo com a camisa 10 do FC Cascavel é o garoto Paulo Baia. Contra o Toledo, ele marcou o quarto gol na Série D e se isolou na artilharia da equipe. Paulo Baia também se tornou o goleador da Serpente Auri Negra na temporada. Com os três gols marcados no Campeonato Paranaense, ele chegou aos sete no ano e superou o Tocantins, que balançou as redes seis vezes no estadual. O técnico Marcelo Carinhato apostou no talento de Paulo Baia desde o início do ano. O jovem atacante começou a temporada como titular e marcou o primeiro gol do clube em 2020. Na Série D, Paulo Baia marcou contra Cabo Frense, Portuguesa e Toledo duas vezes. Contra o Porco, foram dois gols de bola parada. O atacante dividiu os méritos com os colegas de equipe. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Muito feliz pelo momento que estou vivendo, juntamente com meus companheiros, né? Se não fosse eles, ajuda a colaboração de todos. Eu estarei vivendo essa fase maravilhosa, né? Paulo Baia é o goleador da equipe e se mostra um jogador versátil que atua pelos flancos ou no meio de campo como um articulador. De acordo com o atleta, essa versatilidade tem o dedo do treinador. Eu sempre estou disposto àquilo que o professor me pede, né? A gente procura fazer o máximo ali dentro de campo ali. E a gente procura sempre dar o máximo naquilo que o professor vem nos pedindo. E eu venho trabalhando muito forte para isso e me preparando, melhorando a cada dia mais. Paulo Baia lamentou a queda do FC Cascavel nas semifinais do Campeonato Paranaense deste ano. Mas a temporada pode terminar de maneira perfeita se o time subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente já conseguiu o primeiro objetivo, que foi a Copa do Brasil. Infelizmente, a gente caiu na semifinal do Paranaense. Queríamos chegar na final, mas infelizmente não deu. Agora, o que nos interessa agora é o acesso para a Série C agora. E vamos em busca desse objetivo aí. O FC Cascavel vai enfrentar o Mirassol neste domingo, às 7 da noite, no interior de São Paulo. No duelo do primeiro turno, as duas equipes empataram em 0 a 0 no dia 14 de outubro no Estádio Olímpico Regional. Os outros dois times paranaenses entram em campo hoje pela 11ª rodada. Derrotado pelo FC Cascavel por 3 a 1 no domingo passado, o Porco enfrenta a líder ferroviária às 6 da tarde no interior de São Paulo. E o Nacional de Rolândia vai receber a portuguesa carioca às 13h30 no Estádio Erick George.